Paz e senha pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem O vídeo de hoje é sobre o nosso propósito do mês de novembro Pra vocês que não sabem, todos os meses nós estamos aqui Fazendo um propósito pra te impactar E pra te fazer chegar perto de Deus Antes de começar o vídeo, eu quero falar sobre uma oportunidade Muito especial pra você que está aí E quer se capacitar em diversas áreas Acontecerá o Festival de Cinema Cristão O FIC, gente Ele é tão especial, mas tão especial Que a entrada, ela é um quilo de alimento Ou um livro, ou um filme E vai ter esse ano diversas palestras Para nós, de 5 a 10 de dezembro Com alguns temas como Mercado audiovisual, influenciador digital Captação de recursos Produção de filmes, roteiros, figurino Jornalismo, neurociência Dança, oficina de teatro Realidade virtual, multiplicação de ideias Mostras de cinemas E muito mais, se você quiser saber um pouquinho mais Sobre isso, é só você clicar no site Que é o festivalecinemacristão.com.br Ou também nas redes sociais E uma coisa muito legal É que eu serei uma das palestrantes esse ano Vai ser sobre produção audiovisual E engajamento nas redes sociais Então se você quiser estar comigo nesse dia Vai ser no centro do Rio de Janeiro Das 10h ao meio-dia No dia 7 de dezembro Mas pra isso você precisa se inscrever E tá aqui na descrição O site pra você se inscrever Eu espero todos vocês lá Vamos para o vídeo então de hoje Eu tenho recebido muitas mensagens Sobre pessoas que estão muito desanimadas Não sabem o que fazer É um desânimo que não conseguem superar Não conseguem mais sentir a presença de Deus Não conseguem encontrar um ânimo pra vida Então o propósito de hoje é sobre um propósito Como assim, Yasmin? Geralmente as pessoas vivem uma vida desanimada Porque não entendem que há um propósito na sua vida Ou seja, você não está aqui por acaso Quando você entende isso, você tem um ânimo Porque você busca um objetivo Pessoas que se suicidam não veem mais saída Mas eu tô aqui hoje pra te dizer que há um propósito na sua vida E Jesus te ama muito Por isso que eu tô aqui pra gente iniciar um propósito de 40 dias Então gente, existe um livrinho que tá aparecendo na tela Que se chama Uma Vida com um Propósito Do Rick Warren Eu nunca li, mas eu tenho ótimas recomendações Já vi palestras do Rick Então assim, eu amei o jeito dele de falar Por isso que a minha expectativa com esse livro é muito grande O livro dele é dividido em 40 capítulos E é pra você ler um por dia E o legal disso é que às vezes quando a gente vai ler um livro A gente fica naquela expectativa de ler o capítulo seguinte Até terminar o livro Eu pelo menos sou assim Então ao invés de você buscar ler outros Você vai parar e meditar Uma coisa muito legal que eu também estou fazendo Eu criei um grupo no WhatsApp E reuni alguns amigos Pra que possamos ler juntos Então a gente vai ler esse livro os 40 dias Até porque cada um vai incentivar Sabe? Talvez se você começar isso sozinho Tem dia que você não quer ler Se você estiver num grupão As pessoas vão falar Ó, vamos lá, vamos ler Vamos lá, tipo personal trainer Sim, mas é personal espiritual Pra te ajudar a não desanimar na caminhada Então eu te aconselho também A você reunir um grupo de amigos Pra que vocês possam juntos fazer essa leitura dos 40 dias Até vocês descobrirem E saberem E entenderem que há um propósito pra vida de vocês E que vocês não estão aqui por acaso Então esse livro Uma Vida com um Propósito É o propósito desse mês São 40 dias Pra realmente transformar Para mudar a sua mente Renovar o seu interior Porque muitas das vezes você acha que a mudança vai vir externa Aquilo que você está procurando vai vir de fora Quando na verdade provavelmente A probabilidade é muito grande De ter que começar uma mudança no seu interior Pra daí sim As coisas à sua volta começarem a acontecer Então Venham comigo, tá bom? Vocês podem começar quando vocês quiserem Eu vou começar já de hoje Mas vocês comecem de quando vocês quiserem Se vocês... Não sei se vão encontrar o livro pela internet Se vocês... Não sei como fazer Se tem alguma livraria perto de vocês Mas Engajem nesse propósito comigo Vai ajudar muito vocês Eu creio Deus tocou no meu coração Assim que eu vi esse livro Foi uma indicação de uma pessoa Eu falei Eu preciso distribuir Eu preciso falar pra Pra esse povo Pra gente entrar junto nessa Pra gente reavivar essa fé E entender que há algo maior do Senhor pra nós Eu não preciso me preocupar com as coisas pequenas Porque Deus tem algo grande pra mim E pra você em nome de Jesus Tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Compartilhe com seus amigos nas redes sociais E não esqueça de se inscrever aqui embaixo Tá bom? Na minha palestra Dia 7 de dezembro No Rio de Janeiro Tá? Um beijo no coração de vocês Que todos que não dão E tchau Tchau!